Sejam bem-vindos à nossa aula de história, né? E hoje o tema é América Anglo-Saxônica e o desenvolvimento dos Estados Unidos, parte 1, segunda série do ensino médio. América Anglo-Saxônica e o desenvolvimento dos Estados Unidos, como aconteceu, né? A porção do continente que compreende os Estados Unidos e o Canadá recebem o nome de América Anglo-Saxônica. Essa designação se baseia em, devido ao aspecto linguístico, onde predomina o idioma inglês, derivada do Anglo-Saxão, ao contrário da América Latina, onde predomina o português e o espanhol, que são derivada do latim. Os processos de formação na América Latina e Anglo-Saxônica está relacionada ao processo de colonização, que são diferentes. E foi a partir do século XIX que essas duas, duas Américas, começaram a configurar mais nitidamente, seja pela formação dos seus territórios, seja pela definição de suas políticas de desenvolvimento e soberania. Expansão dos Estados Unidos. A expansão dos Estados Unidos, ela iniciou a partir da promulgação da Constituição de 1787. Foi eleito à presidência George Washington, presidente da Federação. Ele promoveu um programa de desenvolvimento das indústrias, do comércio e finanças do país. Agora nós iremos falar sobre a conquista do Oeste. Com as políticas adotadas anteriormente, a economia, ela começou a crescer e passaram a sonhar com novos mercados. No início do século XIX, a população ocupava a costa atlântica leste do território. E com o aumento da população, começaram a incentivar a expansão territorial, ou seja, a conquista do Oeste. A chegada de imigrantes europeus contribuiu para isso. Também pelo fato de ter moradia, de poder trabalhar e prosperar. O governo passou a oferecer terras por preços mínimos, para que se estabelecessem nas novas terras. Essas terras, elas eram habitadas por indígenas, pertenciam a esses indígenas. Agora nós iremos falar da ideologia destino-manifesto. O que foi o destino-manifesto? Governantes dos Estados Unidos divulgaram a ideologia destino-manifesto, segundo a qual o país e aquelas pessoas tinham sido escolhidas por Deus, para ocupar o território que ia do Atlântico ao Pacífico. O destino-manifesto mostrou-se conveniente para os objetivos políticos e econômicos do governo. Houve uma expropriação indígena. A expansão dos conquistadores brancos deu origem a conflitos sangrentos com povos indígenas que habitavam a região, como os apaches, iroquenses, xeroquis, xaenes, entre outros. Os indígenas lutaram para defender seu território, mas foram derrotados devido à superioridade de armas e doenças epidêmicas transmitidas por eles, que esses indígenas não conheciam. A maior parte foi exterminada. Com a chegada dos conquistadores, havia um milhão. E em 1860, restavam apenas 300 mil. Aqui, vocês observam uma tela. Essa tela é de John Gash. Ela simboliza a difusão dos progressos materiais, como a ferrovia e o telégrafo nos Estados Unidos. O progresso americano, o destino-manifesto. Aqui, vocês percebem os brancos matando os indígenas na conquista do oeste. Os que sobreviveram ao massacre ficaram confinados às reservas em áreas áridas, não apropriadas para a agricultura. Agora, nós vamos exercitar o que nós aprendemos. Aqui, a primeira questão. Nós observamos a tela que eu mostrei anteriormente. A tela de John Gash simboliza a difusão de progressos materiais, como o ferrovia e o telégrafo, nos Estados Unidos, no decorrer do século XIX. Essas mudanças contribuíram para a conquista de novos territórios e foram justificadas pelo seguinte conjunto de ideias. Vou esperar um pouquinho para vocês se atentarem às questões. Agora, a resposta correta. A resposta correta é a letra D. Questão 2. A expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste na primeira metade do século XIX envolveu, entre outros fatores, a letra A, a intervenção norte-americana na guerra da independência do México, da América Central e de Cuba. Letra B, anexação militar do Alasca, resultado de longo conflito armado com a Rússia. Letra C, guerra de secessão que opôs os escravistas dos Estados do Sul aos abolicionistas do Norte. Letra D, implantação de um sistema legal, rigoroso, nas áreas ocupadas, evitando conflito armado na região. Letra E, remoção de indígenas, transferindo comunidades indígenas que viviam a leste do Rio Mississipi para outras regiões. Eu vou dar um tempo para que vocês leiam as alternativas para responder. A resposta correta é a letra E. Essa expansão, ela foi muito negativa para os indígenas que moravam naquela região. Quando eles chegaram à região, havia um milhão de indígenas, só para vocês terem noção. Depois, em 1860, 300 mil. Foi uma matança, um genocídio sem precedente. Foi muito ruim para aqueles povos que viviam naquele local, que tiveram que sair do local onde habitavam e ir para outro local, que não tinha nem condições de plantio. Geralmente, os povos indígenas escolhem em locais para viver próximo aonde tem água. E eles foram colocados em local onde não podiam caçar, onde não podiam plantar. Então, foi um genocídio sem procedente durante esse período. Observem a plataforma Eduque, para que vocês possam assistir essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Estudem bastante, que é muito importante para vocês. Estudem bastante, que é muito importante para vocês.